Hoje eu vou deixar vocês ligadinho nessa receita que está uma delícia. Resolvi fazer aqui em casa um ensopadinho de cana e cama e quero mostrar a vocês no modo de preparo como é fácil e bem saboroso. Vamos lá! O modo de preparo é tão saboroso, agora eu vou fazer isso aqui, olha gente. Vou colocar um pouquinho de azeite e vou jogar minhas cebolas cortadinhas, picadinhas, em tamanhos pequenos e vou deixar ela dourar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou abafar para que ela fique bem molinha, bem murchinha. Enquanto nossa cebola está fritando, eu vou bater aqui em um liquidificador, pimentões e um pouquinho de coentro ou pode ser também cheiro verde. Com leite de coco. Imagina a maravilha que vai ficar essa receita. Vamos dar aqui só uma pequena batida e vamos esperar a cebola. terminar. Deixamos nossa cebola cozinhar aqui bem abafadinha. Ela está dourada, mas ela está bem molinha. Em ponto de corte com uma colher. Agora vamos adicionar o nosso tempero batido e vamos deixar cozinhar por alguns minutinhos, só para dar gosto também na cebola. Vamos colocar um pouquinho de ketchup para deixar ainda com o sabor mais acentuado. E vamos mexer aqui. O nosso molho já está fervendo. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos temperar com um pouquinho de sal e pimenta a gosto. Agora vamos colocar o nosso canicama na nossa panela. Olha só, o canicama é aquele caranguejo que vem do supermercado, até em restaurantes japoneses que eles fazem muitas receitas. Isso aqui é uma delícia. Agora vamos colocar aqui e vamos deixar ele ficar bem sopadinho. Vamos ainda acrescentar mais um pouco de molho de coco. Vamos abafar por alguns segundos e a nossa receita está pronta, super deliciosa. Pessoal, o nosso ensopadinho de canicama está pronto. Olha que maravilha! Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve agora e compartilhe as nossas receitas nas suas redes sociais. Essa aqui está divina, super cheirosa e super saborosa. Meus amores, uma receita como essa eu tenho que provar. Eu sou louca, adoro um canicama, então não vou perder, né? Hum! Receita pronta, super aprovada. Coloca nos comentários o que vocês acham dessa receita. Se vocês querem alguma outra, manda que eu faço. Beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho